Fala aí galera, aqui é Cacatas, não precisa de mais um vídeo. E a gente não sabe como começa isso, mas... Mas tamo aqui. Estamos voltando mais uma vez, com mais um Versus. Dessa vez estamos finalmente na terceira geração. É, com o 3DS. E esperando pro ano que vem. No 3DS, é, com o 3DS. Eu não tô com... Droga. O 3DS aqui, ó, tá aqui, ó. Vamos escolher a linguagem, porque isso aqui literalmente não é nada. Hã? Escolha a linguagem logo, que vai pro menu do jogo. Tanto faz. Tá, botar aqui em francês. Hoje a gente vai fazer o modo difícil. Em Japanese, vai. Eu não lembro quais são os botões no meu... Tá, cá, cá, vai. 3DS. Só vai, só, só vai. E o Vini vai tá fazendo off essa feira aí, ô Omega Ruby. Exatamente, como vocês podem ver. Ah, deu start já, tá? Vambora, vambora. Se ele já deu start, eu dou também. Eu nem sei. Apertei, eu não sabia. Apertou. Mano, só passa, que isso aqui... Mas nem liga o nosso... Olha o nosso 3DS aí, ao vivo, mentira. Muito ao vivo. Caraca, olha isso que mágico. O nosso DBA, é o DBA. Ele tava fazendo era drible. Mano, isso é muito bom. Mano, é muito engraçado. O caminhão, o drift. O caminhão, o drift. O caminhão, o drift ali, velho. Alguma coisa, você botou em quantos porcento mesmo? 130. O seu 3D... É, 130. É, o velocidade que a gente vai usar, porque jogar no normal vai ficar muito lentinho. Então, como a gente pode fazer o 3S, regular a velocidade, a gente deixa na mesma. Aí ninguém tem vantagem. A gente não precisa jogar lentinho, que nem foi os outros, velho. Ainda mais o de FireRed, que o lentinho é muito chato. FireRed é muito chato. Assista a V7, FireRed, triple... Quando ali eu azuri o Shine ali no fundo, ó. Você vai com quem? Eu vou com o raparigo. Aí sempre é com o mesmo, né? Sempre. Aí só foi diferente do seu link. Ah, então tá resolvido. Eu vou ser o... Pichula. O Pichula, ouvindo. Eu sou ouvindo. Icarete. Tem um E aqui sozinho, eu nunca tinha reparado nisso. Eu ainda tenho acento. É. É. Pô, quais são os botões? É esse aqui? É esse aí, esse aí é o Enter. Não, não, é porque eu não lembro se é o Trude do... Como esse episódio a gente não vai começar o versus, a gente vai chegar e só escolher o nosso inicial. Né? Eu acho que sim, mas eu queria fazer o encounter, eu tô triste. Calma. A gente vai chegar, a gente vai fazer o cliffhanger. Ah, é verdade. A gente vai fazer o cliffhanger. Mas a gente só vai pegar o Poké Ball depois de derrotar o rival. A gente vai ter que fazer tudo isso, então. Ah, exatamente. Só uma coisa. Eu juro pra tu, quando eu virei pra sua tela, eu achei que você tava sem camisa no jogo. Como assim? O Bruno sem camisa. Eu já tava tipo, ah, o que que você randomizou, Vini? Ou qual randomizou no seu jogo? Você randomizou até a sua roupa? Mano, eu tomei um susto muito grande. Eu não consigo. Eu perdi, eu não consigo. Eu não consigo, eu não consigo. O Bruno sem camisa. O Bruno sem camisa. Eu não consigo. O jogo. A gente vai conseguir ver os Pokémon randomizados lá na hora de escolha inicial? Teoricamente sim. Se tiver tudo certo, sim. Aí ficam as dúvidas. A gente vem aqui ver a... Botar a hora. Tem que botar a hora. Porque, mano, o jogo é... Mas ele bota o tomate. Mas é a tradição. Esquece a tradição, velho. Tem que quebrar a tradição que nem prato. Que nem prato? Por que que nem prato especificamente? Que é a tradição grega de quebrar pratos. Ah, claro, claro. É, pô. O Cacá também é história. Tem que quebrar a tradição. O Cacá também é cultura. Interviewers. Deixa eu beber água aqui. Como eu não sou patrocinado. Como a gente vai ter um monte de conversinha aqui no jogo ainda. Antes de a gente fazer alguma coisa interessante. Acho que vale a pena já deixar avisado aqui mais ou menos no começo do vídeo. Como as séries em dupla funcionam. Caso você ainda não saiba. Que cada episódio sai em um canal. Então esse aqui tá nos dois. Porque é o primeiro. E a partir do segundo vai sair no canal do Cacá. E no meu. E assim por diante nessa ordem. Então siga os dois canais. Vire inscrito. Aí você não vai perder nenhum episódio dessa série. É, aproveita e deixa um like aí. E se isso aqui tivesse sendo uma estrepa. Me vire membro, verdade. Time vire membro. Se você sabe, você sabe. Vai logo. Eu quero ver os iniciais. Eu tô curioso. Tem que falar com a meta. Tá se arrumando ali. Eita irmão. Tá entrando no quarto dos outros sem bater na porta. Não tem porta. Isso é Pokémon. Não tem porta. Tem um Will. Ela tem um Will. Ali é o Will. Você viu no cantinho? Ah, Willzão. Ele vai aparecer aí pra você. Você vai ver. Vai tá ali em cima? Não, tá no chão. Aí, ó. Ali no chãozinho, velho. Taca no chão o console da Nintendo. A Nintendo tá ensinando aí. Taca o seu console no chão. Deixa no chão mesmo. Porque em todo jogo tá no chão. Você percebeu? Já é isso. Menos o Switch tá na mesa do Soul Shield. É, porque é o único console bom. Mentira, gente. Eu amo os consoles da Nintendo. Mentira. Eu só tive Switch. Menos o Will. O Switch e o 3D... Na verdade, o primeiro console foi um Game Boy. Kakaichi 3D Time. Vamos trocar o texto pra fecha aqui, já. Que isso, mano. O cara é hacker. E é isso aí. Ah, PSS. Ah, isso aqui tem PSS? Tem, pô. Eu nem lembrava. Kaka, eu já tô aqui, Kaka. Nossa, saudade. Eu já tô pegando o minicel. O putier. Salva antes aí. Nossa, nesse jogo tem os bichinhos no matinho, com o rabinho balançando também. Tem. E a gente tem um estático dele. Tem? Calma assim. Ai, eu apertei. O primeiro... O do tutorial, ele é uma estética. O meu Deus, ele já foi. Nenhum deve ser evoluído. Ah, não. O Skiplum é evoluído. A gente tem que ser... Eu vou fazer os dois... Não, nunca, nunca. Eu não sei quem é pior pra mim. Os três são ruins. Putz. Evoluo por felicidade. Mas quando ele vai ficar feliz? Não, mas o Reuelu não tem nenhum ataque. O Reuelu não tem nenhum ataque. Esquece. Ele tem, tipo, Endure e Copycat. Essa desgraça aqui, Define Pokémon Skiplum. Para pra pensar que se tu escolher o Tapping, ele pega o Skiplum. É verdade. Ou se... Antes de pegar o Skiplum, ele pega o Reuelu também. É... Você tá em vantagem da mesma forma. É. Eu vou com o Tapping. Eu acho que ele é mais útil, ele vôlei rápido. E o Pygnite é bom o suficiente. Eu queria tantas... Ah, não. Eu vou de Killadin. Mentira, eu vou de clássico. Você vai ter uma vantagem. É. Mas aí que tá. Depende... Esse bicho aqui depende muito de Happiness. Será que... A Happiness dele aumenta rápido. Eu só tô ficando pra lá e pra cá em... Não, afinal. Eu tô até o primeiro ginásio de você ficar rodando pra lá e pra cá até aumentar a amizade. É, mas nossa. Vai ser um inferno se ficar com esse bicho. Até lá você ficar com o trabalho. Vai ser maneiro no cara. Eu vou. Você vai de Reuelu? Eu vou. Eu vou arriscar o Reuelu. Eu queria pegar o Coelho. Eu queria pegar o Coelho. Mas eu acho que eu vou arriscar o Reuelu. Porque o Starter, se não me engano, ele já vem com a Happiness alta. É verdade. Ele já vem com 200. É só upar mais um pouquinho. Então, vamos? Vamos. Eu vou de Glasgow. É... É só um rabo. Quer dizer... Ele não é o Pokémon inteiro. É só um rabo. Ai, meu Deus. Sai daqui. Ainda bem que o Zlock só começa depois que a gente derrotar o rival. Que eu posso perder a vontade quando eu quiser. Eu tenho um Glasgow. Eu tenho o Borges. Ele não usou muito... Qual ataque... Uau. Qual ataque você tem? Kaka, eu vou dar Endure. Ele vai me deixar com 1 de vida. Ele vai perder mais um estágio de defesa. Eu vou matar no Kick Attack. Caraca, o Vini já tática ao vivo. Eu vou. Deixa eu aumentar a tela. Eu vou. Ele usou Double Kick. Ele quebrou o meu Endure. Ah, não. Não quebra. Não quebra, não. Mas seria muito bom. Vini, assim... Você tem uma vantagem... Mas eu não deu certo. Ele não usou o ataque certo. Eu teria matado ele. Ele morreu. Ele já perdeu o Happiness, Kaka. Ele já perdeu o Happiness. Ah, ainda bem que eu não começo a Naslock. Não está nenhuma vez aí no matinho para poder tentar ganhar um XP antes de ir para o Atara contra... É, eu não quero perder. A gente vai upar um pouquinho para ir lá. Ah, gente. Eu ganhei o Mudkip, Kaka. Eu ganhei o Mudkip, Kaka. Eu ganhei o Mudkip. E se a novidade é novo? Ia ser muito engraçado. Não. Felizmente, não. Não, velho. Ah, eu não sei o que é o Mudkip também. Vai ser o nome que eu vou colocar no meu. Botou o nome de boss. Ah, não. É Fêmea. É, vai ser o Aaron. Eu vou chamar o Grásco. Eu ia fazer a referência a você, mas... É o Aaron. Vamos lá. Como eu coloco no Grásco? Fêmea. O nome que você quiser. Ah, já sei. Bianchi. Ok. Vamos dar uma olhada que ele não começou ainda. Vamos dar uma olhada. Tem um Goldin também. Goldin, Goldin. Meus encounters vão ser todos horríveis, Kaka. Eu estou vendo já. Já tem uma poção, pelo menos. Você pegou... Não, ele só evolui se ele ficar feliz de dia, né? Tem coisa de horário nele, não tem? Ainda bem que a gente só grava à noite. Ai, meu Deus. É, não tem coisa aqui, não. A próxima vez a gente vai gravar de dia e ele vai evoluir já. Vamos sim, KKK. Ele vai evoluir agora. Ele vai passar um nível e vai evoluir. Eu vou só me atrasar. Deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vai vir um Tandurus, um Tornados, um Londurus. Ou isso. Uau. Isso é meio ruim? É... É um Gurgasch. Eu não posso atacar. Eu não tenho como atacar um Gurgasch. Eu preciso de um encounter bom, Keká. Eu preciso de um encounter bom. É isso que eu ia falar. Aaaaaaah. Ou... Ah, Vini. Lembra daquilo que a gente tirou no ataques que matam de Dragon Raid e Sonic Boom? Então, não tiramos. Eu marquei lá pra tirar, velho. É, pois é. Vamos fazer o que eu fiz no versus... Até o primeiro ou o segundo... Segundo ou o primeiro ginásio... Conta a morte com... Pra exclusivamente Sonic Boom Dragon Raid. Tá. Porque a gente remove o negócio, mas ele não remove. Mas ele fala... Eu não vou. Ele fala... Não. Eu não vou, eu sei. Eu aprendi o counter. Ganhei. Ganhei, tem o counter. Cara, é o pro player. É muito bom, porque... Eu não lembro se a gente... Quando a gente randomizou, a gente randomizou o real de items. Acho que sim. É? Mas eu não tenho certeza. Porque eu tô dando... Tô dando no a coffee nos bichos aqui. Pra ver se cai alguma coisa. É porque tem bicho que eu só posso acertar com no a coffee. Porque eu tenho uma coisa de um jab. O carinho é do marketing. Do marketing. Do hit marketing, mano. Quanto dinheiro a gente começa nesse jogo? Três mil, né? Não, de sempre. Ah? Eu acho que é. O cara tá me ensinando assim do Pokémon, cara. Ele tá me ensinando. Ah, mano. Eu quero muito usar Pokémon de Carlos. Tá bom. É porque eu nunca já quei Pokémon de Carlos. É só usar. Loh. Eu nunca fiz um Nozloc no Pokémon de Carlos. Teve aquela série do Pokémon Y, mas a gente não fala sobre isso aqui. Aquela série. Essa série... Esse assunto é proibido. Eu vou ver o que tem aqui nessa rota aqui agora. Tem o cachorro. O cachorro, véi. O cachorro de Carlos. O cachorro de Carlos. Uau, já tem 12 minutos, filho. Ué, pode ter 20. Não, sim. Só que eu não tinha percebido. Pra mim ainda tinha esse bolo há 7 minutos. Foi muito, muito rápido. Eu tô me sentindo em desvantagem com esses meus iniciais ruins aqui. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô feliz e triste. Porque eu queria usar o Killadin. Eu gosto de Chels, Lorde. Só que, tipo, gosto que ele é tão melhor. Que, tipo, não varia a pena. Eu tenho um reúho horrível. Até riscou. Lembre-se, se você perder, é só você voltar e recomeçar o jogo. É, o TEP aqui também era ruim. Não, o TEP aqui era bom. É, a gente vai botar contra o rival agora, né? Acho que sim, mas eu tô destruído. O Duclid! Grande Duclid! Qual que é o botão de lá de volta? Grande Momentos. Ah, esse aqui. Opa! Eu vou matar meu encounter. Vou matar meu encounter, tô até vendo. Ô, nono, ele não sabe. Eu tenho Poison Jab e Knock Off. Eu não tenho, tipo, ataque... Tomara que você mate mesmo. Meu objetivo é fazer você matar os encounters. Monorun? Olha só, hein. Cuidado. Imagina um encontro lendário no meu primeiro encounter. Tipo, agora? Eu sei, o lendário cachorro. Vixi, a gente não pode comprar Poké-Bola. Eu vou lá, eu vou lá. Ou tu quer aumentar mais um level? Ah, vamos, vamos resolver isso aqui. A gente não vai gastar Poké-Bola direto. Mano, o Citra é muito bom, porque dá pra perceber como é que é feito o fundo. Que é feito, tipo, um papelão lá, tá vendo? Sim, sim. É só uma parede de papelão. Ó, o 3DS bustado. Opa. Meu Deus, socorro! Se você ganhar a sua batalha, você ganhou a série. Ok, vale mesmo. Tá valendo. É randomizado. Mentira, não. Você vai ganhar só o seu counter. Oh, oh, oh. Cada um tem um treinador. O especial de frente. Chica! Ó, os dois iniciais. Bom, ela tá jogando no modo muito mais difícil pra você. Você tá usando o counter só? Eu usei Quick Attack primeiro, mas agora eu vou usar counter, que vale mais a pena. Ele tá só me dando Scratch mesmo. Cara, isso é muito triste, vim. Olha pra cá. Vai ser destruído em um hit. Mano. Nossa, eu tô muito em desvantagem com o Revelo. Preciso que o meu primeiro counter seja útil. Ai, meu Deus. Deu até o Oli já. Eu tô quase no nível 9 já. Sério? Uau. É. Ó. Ela cura ainda, valeu. A gente já recebe bola lá de volta no laboratório, né? É, é só lá. E aí, Cacá, pode ir lá? Já, vamos fazer o encounter. Não, vamos voltar até lá e vamos terminar o episódio. Deixa eu fazer o encounter, eu não quero. Eu só... Não, a gente vai gravar o próximo episódio agora, já. Ah, nice. Deixa eu olhar umas copinhas aqui, eu mato. Cara, tá realmente no desespero. Cacá, se ele só evolui de dia, eu vou trocar a hora do PC. Ele só evolui de dia, mas... É... A gente pode... Durante o próximo episódio. Já tá de dia, Vini. Já passou pro dia seguinte, pô. Ah, vamos... Já pegar os hit. Vamos na guiante de boss? Eu só preciso de um encounter bom. É uma coisa que eu preciso, é o primeiro encounter a ser bom. O tamanho da cabeça do Verge. Mano, a cabeça do Verge é gigante. Ele tá lembrando o Leon, velho. Ah, não. Mano, mas eu só preciso de um Pokémon bom que veio na primeira rota e acabou. Eu ganhei o jogo. Ah, vamos parar o vídeo. Na frente aqui da cidade, aqui, ó. Parra. Ah, calma aí, tem a mãe ainda. Espera, tem que falar com ela. É verdade. Pegar o... Sapatia de Correda. Mas a gente já tem. Ah, é? Então vai fazer, só olhar pra gente. É, só falar tchau. E não volte mais. É, porque, né? É meio que, né? Não, seu filho tá indo viajar para o além. Faz o quê? Ela não para. Tem mais coisa. Ah, porque é 9+. Ah, ela vai fazer o tutorial. Ah, ali na frente vai ter o tutorial. Mas só lá na frente. Só lá no final da rota. Então é isso. Ah, mano. Esse jogo é muito bom. Ai, meu Deus do céu. Tem um riolo. Então é isso, rapaziada. É isso aí. Espero que você tenha gostado. O próximo episódio tá no seu canal. É no seu. No meu... 10 mil likes. Não. 100 mil likes. Algum dia e algum dia chega. Eu nunca vou cumprir essa professora e não. Não, vamos lá. Tá bom. 10 mil likes esse ano. Não, outra coisa. Eu tenho que fazer. Não faço isso aí, não. Não importa quanto seja. Não faço. Tô vindo chegar 100 mil inscritos antes de março. Ele pulou pelado no rio. Tá bom. 100 mil inscritos antes de março, mano. É isso aí, gente. Valeu, falou. E tchau.